Bacana pessoal, então nós estamos aqui hoje com essas feras para a gente falar sobre arquitetura, como é o mercado de arquitetura. Eu gostaria de pedir para os nossos convidados se apresentarem aí para a gente, a gente vai trocar uma ideia muito top hoje. Vamos lá. Boa noite, aqui quem fala é a Cian. Eu sou arquiteta de software e eu atuo na empresa Sincidia e também no cliente SMPS, que é a gente que é a GetNet. E é isso, estou atuando na TI já tem 10 anos, no mercado de trabalho mesmo é 5. Comecei desenvolvendo softwares ali pelos 15, 16 anos. Comecei já como técnico quando comecei no ensino médio e desde ali não parei mais. Fui direto para a faculdade, busco certificações, busco tentar sempre me atualizar. Eu prefiro muito mais cursos e falar com o pessoal e trocar ideia do que, às vezes, uma pós, alguma coisa assim mais forte. E é isso, gosto de participar dos hackathons e tudo mais. Eu participei ano passado do NASA Space Apps, inclusive a gente ganhou primeiro ali em Lovampurco. Que legal. Acabamos perdendo no Mundial. Mas é isso, sou, acho que uma das poucas mulheres que acabo atuando em arquitetura. Eu vejo muito poucas e tento puxar mais e mais. Infelizmente, infelizmente. Sempre trazer mais mulheres para a TI, né? É uma das coisas que eu mais tento fazer. E vocês são muito boas como no papel de arquitetura. São excelentes. Eu conheço várias, assim, não conheço tantas, mas todas as que eu conheço são top demais. Mandam muito bem no papel. Boa noite a todos. Meu nome é Bruno Scherer. Eu atuo com o meio já há 13 anos, já no mercado. Atuo como arquiteto de solo fã, atualmente já faz isso. Há dois anos que eu assumi a posição formal. Antes eu atuava com isso também, com arquitetura, mas de maneira mais informal. Trabalho hoje para a South System, para serviço para os clientes da South System. E eu vou tentar com essa galera para trocar ideias e aprender. Bom, eu sou Alessandro Nunes. Eu sou arquiteto do Pai For. Eu sou um grande fã do trabalho da Arque Office. Um grande apoiador do trabalho que o Pizani faz. Porque a lei de arquitetura tem crescido bastante nos últimos anos. E acho que falta material na internet. Faltava, né? Canal no YouTube. Pizani está com esse trabalho de equalizar muitos dos conhecimentos de arquitetura. Estou aqui para acompanhar vocês, acompanhar o mercado e me atualizar também. Top. Boa, meu nome é Leonardo Carmona. Eu atuo aproximadamente 6 anos no mercado. Sendo que nos últimos 3 anos eu presto consultoria. E nos últimos 2 anos em específico eu presto consultoria AWS e Java na Estefaninha. Atendendo cliente Arco nos projetos latino-americanos. Acho que assim como todo mundo, pretendo conseguir mais conhecimento por trocas de conhecimento aqui nessa conversa. Legal, pessoal. A gente está aqui com uma galera agora para a gente falar sobre o mercado de arquitetura de soluções. E de software também, né? Mercado de arquitetura de TI em geral. E eu queria ver a percepção de vocês de como está o mercado hoje de arquitetura. Tem bastante vagas. Está pagando bem ou está pagando mal? Está valendo mais a pena codar do que se tornar um arquiteto e ir para a arquitetura? Qual é a visão de vocês em relação ao mercado de arquitetura hoje? Quem começa? Boa noite, pessoal. Meu nome é Fábio. Posso começar falando? Porque eu estou vivendo esse momento. Eu estou procurando uma oportunidade e realmente eu estou vendo que o meu forte, o meu canal de comunicação relacionado a emprego é o LinkedIn. Então, no LinkedIn, eu colocando as informações necessárias lá, as informações cruciais lá, é incrível como está chovendo oportunidade. As empresas estão mandando e-mail, as empresas estão me ligando, as empresas estão me vendo o perfil entrando em contato comigo. Realmente eu estou besta, estou encantado com esse tipo de quantidade de vagas que se tem aparecendo. Para arquiteto de soluções, arquiteto de sistema, menos, no meu caso. Arquiteto corporativo também, o Silvio Pizani falou a respeito disso, o curso do Pizani tem uma informação, tem uma explicação de arquiteto corporativo. E assim, em relação às skills, em relação aos salários, eles não abrem, obviamente, não abrem muito o quanto as vagas pagam, mas eu já vi salários girando em torno de 11 a 15 mil reais. Eu não posso dizer como que é o salário de desenvolvimento, para atuar como desse corredor, porque eu não estou procurando nessa frente. Mas em relação à arquitetura, mais ou menos a faixa, é essa que eu tenho visto. Isso para CLT, né, Fabião? CLT, né? Isso vaga CLTs, né? Isso é CLT, eu não estou querendo. E isso também aqui em Porto Alegre? Em que região que você está vendo esses salários? Perfeito. Isso eu estou vendo em São Paulo, eu moro em Marília, mas eu estou vendo as vagas mais para São Paulo. Isso, que paga o dobro do que paga aqui no Marília do Sul, né? Caramba, o dobro. Cada região é diferente, é incrível. Os salários aqui são mais ou menos esses, essa faixa. E realmente, tem muita oportunidade. As pessoas entram em contato, as pessoas visualizam o CPF, mandam mensagem, ó, temos a vaga XYZ, com essa expectativa, com essa característica, que interessa. E realmente, tem muita coisa. Legal. E aí, no Rio Grande do Sul, como que é, Cassiane? Você acabou de mencionar. Eu venho de mencionar. Bom, vamos lá, né? Eu venho da área de fábrica, né? Então, sempre trabalhei em consultorias, como desenvolvedora Java. E em maio, antes de maio, em fevereiro, ali, eu saí da empresa atual que eu estava, atuando como desenvolvedora, barra líder técnico, né? Então, eu já não estava mais codando, né? Estava mais ajudando a equipe, fazendo essa parte de gerenciar as entregas, sabe? Mais tirar impeditivo técnico para que o time entregasse. E bem pouco, bem pouco meu não entrega mesmo, né? Uma ou outra, no máximo. E, no fim, ali, o cliente que eu trabalhava, era um cliente de São Paulo, não vou divulgar, mas estava muito ruim de trabalhar, muito ruim mesmo. Gente, olha, eu fiquei com os cabelos brancos, né? Não tinha tanta burocracia, a gente queria melhorar os processos, eles tudo engessavam. Ah, não dá, vamos botar no backlog para fazer, e nunca faziam. Aí, tá. Daí, pedi para o meu gerente para trocar de cliente, né? Não dava mais, e desse jeito eu nunca ia conseguir fazer o processo de liderança, né? Para realmente ser liderada etérica. E, no fim, acabou que não surgiu outro cliente, não surgiu outra vaga. Estava ali começando a pandemia já, né? E aí, acabaram por me desligar. E eu, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? Bem na pandemia, perdeu o emprego, assim, cara, eu fiquei apavorada. Daí, comecei a procurar vaga, comecei a procurar vaga, e nada. E vaga congelada, e não tinha vaga. Demorava um mês para dar resposta, totalmente ao contrário do que o Fábio falou agora, né? E daí, tudo bem, né? Aí, teve um colega, o Ivan Gizio, cara muito top. Ele me assediou para mim, para uma vaga na Syncydia, né? Legal. Para arquiteto de software, né? Eu disse, ah, mas olha, eu já fiz até o... Estava no processo de liderança, eu já atuava como líder. Ah, mas arquiteto é arquiteto, né? Eu tenho... Eu sou bem nova, acho que eu sou a mais nova de vocês aqui. Eu tenho 25. Eu não vou divulgar a minha idade, não. Não divulgo a idade. Estamos parecidos, quer dizer. Estava com 24, recém-feitos. Show. É, eu também fiz 25. E aí, pai, eu tenho só 5 anos de mercado. Eu pensei, não sei se eu vou conseguir ser uma arquitetura. Estava com muitas dúvidas. E ele, vamos lá, vamos lá. E eu, ok, então vamos. Fui. Posso só fazer um parênteses aqui no que você está falando? É que assim, o Fábio acabou de falar de mercado de TI, né? De arquitetura e tudo mais, que está super aquecido. E olha que coisa, né? Eu já vi isso várias vezes. Às vezes a gente acaba formando arquitetos, né? Pegando ali líder técnico por escassez de profissional para a vaga. Olha que coisa. É muito legal isso. É muito legal, assim. É ruim, mas é legal para mostrar para quem está assistindo a gente como que o negócio funciona hoje em dia, né? Às vezes a escassez de vaga de especialistas é tão grande, né? Que acaba acontecendo realmente isso. E é legal que acaba abrindo oportunidades para grandes profissionais também, mas... Mas é escasso, né? Falta profissional. Desculpa te interromper. Não, tranquilo. E daí, então, fui. Minha tia, cara. Comecei a estudar e comecei a comprar um monte de livros de arquitetura. E já comprei o Clean Architect, já comprei o DTT e fui me tocando os livros e me preparando, né? E aí, quando veio, ok, né? Ou tá passada, ou é tu agora, né? E pensei, meu Deus, vai chover agora a reunião e responsabilidades, vou ficar até de madrugada, vão me ligar de madrugada. Pensei assim, né? Mas não, não, nada disso. Gente, é... Vou abrir aqui para vocês. Tudo nas outras empresas que eu trabalhei é nada apurado que eu faço. Eu faço uma mescla entre solution design, entre novas features que acabam entrando, né? Então, fazer o diagrama de onde vai passar a solução técnica, a parte também ali de melhorar também coisas que... De soluções que estão um pouco ruins, pensar em um novo processo. Também a parte de automação, né? Então, ah, como é que... Vamos lá, a gente usa o Vault, né? Para a parte de senhas, né? Ah, como é que a gente vai fazer essa parte de automação dos microserviços, de gerar um dynamic secrets, né? Para ter mais segurança, para cadastrar sozinho, não ter interação do desenvolvedor e nem um arquivinho dentro do repositório, deixar a parte do repositório, mas só para negócio mesmo, né? E a parte de arquitetura de referência. E a outra ponto, assim, que ali não sei se é questão do meu cliente que acaba isso, mas é muito tranquilo tu sugerir algo novo e tu mostrar o teu trabalho e... Bah, olha, eu testei essa ferramenta aqui, eu achei que essa ferramenta legal vai agregar valor. Cara, e eles realmente dão importância e realmente vão olhar e... Não, vamos ver, vamos comprar, vamos experimentar. Ela tem uma versão free para a gente testar, então... Bah, é outra visão do que eu sempre vim nas fábricas, nos consultores, né? Então, tipo, sempre quando tu dava uma proposta nova, alguma coisa diferente, o cliente barrava, ah, não dá para fazer, não, a gente já tem processo. E, cara, é totalmente diferente, porque eu não sei se é porque eu estou numa vaga de arquiteto e daí por isso eu tenho um pouco mais desse poder, digamos assim, do que quando eu estava como desenvolvedora, né? E, cara, o reconhecimento, a responsabilidade que tu acaba tendo, ali a gente tem um time bem listo, né? De DevSecOps, então é parte de desenvolvimento, parte de segurança, parte de Ops, o DataOps ali também a gente tem ali junto. Então, e cada um fica responsável por uma área e, cara, cada um é dono do seu negócio. Eu sou parte de back-end, né? E, então, assim, eu sou a dona da parte do back-end. Toda parte de arquitetura de referência de back-end, solução, back-end. Então, tudo, eu tenho que ser proativa de ir lá buscar e buscar solução, de viver com os times, montar a estrutura de back-end. É como se eu fosse dona daquele negócio, né? E, cara, eu me sinto tão realizada ali nessa posição do que eu estou fazendo hoje em dia, que é nada, assim, nada comparado com como desenvolvedora, como líder técnico que eu estava em outras empresas. E de mercado daí eu não sei, né, dizer assim, porque como eu recebi essa vaga, mas eu estava buscando vaga de desenvolvimento, né? Surgiu essa vaga e eu não estava procurando, assim, de arquiteto. Ela surgiu e eu acabei entrando. E confesso que nenhuma outra vaga de arquitetura acabou caindo pra mim desde que eu estou ali, né? E bem mais vagas de desenvolvimento mesmo. E de salário, eu estava fazendo umas indicações e um pessoal que eu tinha colocado aquela vaga lá no grupo, aí o pessoal pediu uns 15, uns 12, comentou. E eu disse, tá, cara, é meio... O pior é que não, viu? O pior é que não. Porque aqui, aqui a média, ela gira de 8 a 10, tá? Entendi. É, 8 a 10 ali, arquiteto. Pra ganhar uns 12 ou 15k, tu tem que ser mais ou menos um gerente, assim. É, aqui em São Paulo o mercado é meio... CLT, Tatiana. CLT. CLT. E aqui em São Paulo o negócio é meio... Acho que é o lugar que mais paga no Brasil, né? Que paga melhor no Brasil. Aqui, aqui realmente, eu já vi... Assim, eu tenho amigos que trabalham na faixa dos 19k. E arquiteto, hein, de software. É, aqui tem que ver um outro detalhe, né, Pisani? O custo de vida de São Paulo é muito, muito maior do que o do Rio Grande do Sul, né? Ah, sim, isso é. Com certeza. Imagina. Tributação e tudo mais. Eu fiquei umas duas semanas em São Paulo e, cara, só pra almoçar, assim, ali no Morumbi, eu não gastava menos de 50 pila? Só pra almoçar. É. Então, cara... E ainda assim, ah, vamos comer uma coisinha diferente, alguma coisinha... Já ia 60 pila. Ou mais. De noite, então... Ali no Shopping Morumbi, de noite, eu não gastava menos de 70, 80 pila. Só pra mim. Imagina uma família jantando, entendeu? Então, é que tem de tudo, tá? Tem de tudo. Tem padrão menor, né? Tem padrão menor, com certeza também, tá? Mas tem de tudo. Em São Paulo tem de tudo. É, porque o padrão aqui, com o meu custo de vida, é o padrão alto aí, né? É, com certeza. Essa é a questão. Então, tipo assim, aqui, eu consigo tranquilamente, com 200, 300 reais, assim, no mês, eu consigo jantar fora, almoçar fora, um dos dois, né? No total, eu acho que eu devo gastar, assim, uns 800 reais, mais ou menos, comendo fora, né? E isso seria, provavelmente, o dobro ou o triclo em São Paulo, né? Pelas mesmas coisas, né? Então, o custo de vida é muito alto. Com certeza. Mas, e também tem outro detalhezinho, eu não sei vocês, né? Mas o leãozinho no meu compra-cheque leva 1.500, né? Ah, leva, o leãozinho leva de todo mundo alto, viu? A mordida é grande. Bah, eu fico com essa puta da cara, puta da cara, 1.500 reais no compra-cheque, só pro leãozinho, cara. Eu fico muito indignada. E alguém, tem mais alguém de alguma outra região? Ô, Fábio, fala aí, cara, desculpa. Não, só deixa eu fazer um comentário a respeito desse comportamento que a empresa tem contigo. É uma coisa de cultura da empresa, é uma coisa de cargo de arquiteto. Posso responder por ela, essa? Sabe por quê? É que eu conheço o planeta ali deles. O planeta que ela tá inserida. Ela tá trabalhando na Sinsidia, certo, Cassiane? Cara, Sinsidia fica ali no conjunto da CPQD, mais ou menos. É mais ou menos próximo ali da CIT, né? A CIT, inclusive, se não me engano, é sócia. Cara, eu conheço várias pessoas ali. A Sinsidia nasceu da CIT, né? É, mas se eu não me engano, o César Gon é sócio ali da Sinsidia também, né? Ele tem um percentual. Cara, ele é um cara muito fora da caixa e a CIT, tanto a CIT quanto a Sinsidia, cara, são lugares muito legais de se trabalhar. A cultura deles é diferente, né? Pensa assim em Lean, pensa assim em um monte de coisas assim. Então assim, eu te falo, eu trabalhei como arquiteto em vários lugares e na CIT foi muito top por causa disso, assim. A galera tem um pensamento diferente. A Sinsidia não... Eu acho que é mais top que a CIT ainda, cara. Sem desmerecer, né? Mas eu acho que a Sinsidia, cara, é um lugar muito top também. Cara, eles foram os primeiros a CIT. Foi a primeira empresa a implantar uma transformação digital no Brasil. Eles implantaram lá no... Olha eu falando dos lugares aqui. Mas é... Cara, é uma empresa muito diferenciada, tá bom? As duas, tanto CIT quanto o Sinsidia. Então não é todo lugar que é desse jeito, não. Eu não conheço, Carlos. Os que estão ali como CEO é um Marcílio em cura. Sim, sim. O César Ghosn, ele é o presidente da CIT. É, mas ele ainda ficou na CIT, né? Sim. Aí o Kleber e o Marcílio que estavam na CIT, aí eles saíram da CIT e fundaram a Sinsidia, né? É, eu sei que fica ali do lado. Eu acho que tem uma relação muito próxima dos dois. Existe assim. Sim, sim. Todo mundo que... Dos primeiros que fundaram a Sinsidia e... Tudo vieram da CIT. Eles nasceram ali. Aí era tipo, ah, um grupo de colegas ali que se davam bem. Vamos montar uma empresa? Vamos. E aí se juntou, saíram da empresa todo mundo e montaram. E deu certo. É, muito. Um detalhe legal, assim, que acho que é o que mais me chama a canção na Sinsidia, é que eles não têm aqui um negócio antigo pra caramba. Missão, visão, valores, isso aí. Não existe, tá? A gente tem hashtags de cultura. Legal. Então, tipo, a gente tem uma hashtag que eu acho muito legal, que é a Think Big. E daí essas hashtags, elas têm um iconezinho, elas têm uns botãozinho que tu ganha, bem legal. E esse Think Big, por exemplo, que é o que eu mais gosto, é que, tipo, pensamos... E aí, tá. E aí a ideia é justamente isso. Tipo, ah, pensamos alto, não medimos esforço pela inovação. E, tipo, essas hashtags, além de moverem a cultura do Sinsidia, ela também é usada pra poder promover as pessoas. Então, vamos supor, ah, o Pisani é o cara que bata sempre inovando, buscando inovação, e ele tá sempre sugerindo ferramenta nova, e o que ele sugere sempre dá certo e, sabe? Então, ah, vou lá fazer uma indicação pra ele na hashtag Think Big. Aí, vai lá, faz a indicação nessa hashtag. Depois tem o Rockstar, que é um evento que a gente tem. Ah, o Pisani teve X votos aqui, indicações. Nessa hashtag, ele vai ser o Rockstar do mês. Ganha uma bonificação, né? Concorre ao Rockstar do ano. Eu acho que essa forma de tu ter a cultura da empresa e tu usar a cultura da empresa pra promover as outras pessoas é sensacional, sabe? Eu acho que fica muito claro no que a pessoa é boa, no que ela cresce. Não foge daquela questão do feedback só do gerente. É o feedback de todo mundo que trabalha contigo, entendeu? Eu acho muito legal isso aí. Alguém mais tem alguma experiência em relação ao mercado? Uma visão diferente, uma outra região do Brasil? Eu queria perguntar quem mais, quem mais aqui é do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, de região? Opa, eu sou da região de Porto Alegre. Ah, legal. Região Porto. Então, é de Cuba, terceiro. Sim. O que eu acabo percebendo, tá? Hoje eu não desempenho um papel de arquitetura, tá? Já fazem mais ou menos três anos que eu presto consultoria como PJ. Eu acabo trabalhando principalmente na área de DevSecOps. Então, desde o levantamento de infraestruturas on-premises como cloud. O meu grande foco são infraestruturas cloud, em específico, na Amazon. Tenho bastante conhecimento em microserviços, etc. Então, eu eventualmente acabo fazendo um papel de liderança técnica nesse meio tempo. O que eu acabo percebendo relacionado às posições de arquitetura, pelo menos no meu caso? Muitas vezes eu acabo recebendo algumas posições de arquitetura, mas boa parte é CLT. E, ao fazer uma conversão do PJ para o CLT, eu vejo que não compensa. Eu vejo que, pelo menos assim, em muitos casos eu acabo recebendo propostas de São Paulo e fazendo um comparativo, acaba não compensando hoje com os rendimentos que eu tenho. Por exemplo, hoje eu acabo emitindo uma nota simples, pelo simples, e eu acabo recebendo, eu acabo pagando somente 6% da nota fiscal. Então, é um custo muito pequeno, é muito ilusório comparado se eu fosse ser CLT. Chega a ser absurdo. É como a Cassiane disse, no caso dela, é R$ 1.500, R$ 1.600. Tu paga um valor, vamos supor, metade disso, para receber ainda 50%, 60% acima. Então, acaba tendo um rendimento maior. É que CLT ainda tem algumas outras coisas, né? Tem 13º, férias, bônus, muitas vezes. Você tem que colocar tudo isso na ponta do lápis, né? Sim, sim. É, hoje eu acabo colocando tudo isso na ponta do lápis, tanto que eu sempre, assim que quando eu vou fazer esses cálculos, eu levo em consideração o montante anual. Como PJ, eu sempre coloco que os meus rendimentos são em cima de 11 meses, 11 meses de trabalho para um mês de férias, e normalmente eu acabo recebendo de 35% a 40% a mais do que o valor CLT, conforme a Cassiane falou aqui no Sul. Então, eu vejo que para a CLT, hoje eu não consigo, por exemplo, tirar uma range de 13K, por exemplo. Não compensa. Tá. Eu fiquei curioso, você falou que faz trabalho de arquitetura também, não entra como arquiteto, mas faz trabalho de arquitetura também. Como que é isso? Conta um pouquinho para a gente. Cara, vamos falar assim, eu passei por algumas áreas, vamos colocar assim, eu comecei a programar bem cedo, comecei a programar com 9 anos. Caramba! Com 14 anos eu entrei no ensino médio no Instituto Federal, então também era, no caso, era integrado com o ensino técnico, lá eu acabei aprendendo Java, Android, Assembleia, etc. Então, vamos focar assim, a minha experiência está lendo, falarei mais ou menos desde 2011, e a minha experiência, digamos assim, nativa, mesmo foi mais ou menos 2006, quando eu comecei a pesquisar sobre o tema. Cara, como é que é hoje, assim, no meu meio de trabalho? Eu comecei a trabalhar principalmente na área de testes automatizados, tá? A minha primeira experiência foi em automação de testes. Eu fiquei nessa área mais ou menos por um ano e meio. Posteriormente, eu acabei migrando para desenvolvimento do Java. Foi uma questão de três, quatro meses. Isso na própria CWI, eu acabei entrando como tech lead, dentro de uma posição de tech lead. E, dentro desses dois anos que eu fiquei na CWI, posteriormente, eu acabei saindo para ser PJ, antes disso foi cooperado, e, posteriormente, PJ. Dentro da CWI, eu acabei participando de um projeto, que era do Grupo Pão de Açúcar. Basicamente, quando esse projeto entrou para a CWI, tínhamos um outro arquiteto, eu ainda não desempenhava, não tinha conhecimento em cloud, mas eu acabei pegando toda essa parte de migração, de infraestruturas on-premises, e justamente para boa parte de infraestrutura cloud e, eventualmente, híbrida. Desculpa te interromper, Leonardo. Nessa época, o Pão de Açúcar não era em .NET? Os microserviços que nós pegamos eram em Java. É, em Java? Uma parte foi reescrita. Eu saí depois. Mudança de diretor, né? Diretor de CTO que gostava de Java. Eu e o Leonardo, a gente trabalha na Cinebrina. Sim. E aí, eu lembro de uma vez o meu marido ter comentado do Pão de Açúcar, só que eu não lembro se foi na mesma época que a Tua, que ele comentou justamente nisso, né? Estavam todos os projetos em .NET, e aí pegaram o arquiteto Java. Daí migraram todos os... Forçaram para migrar tudo para Java, só que aí eles viram que ia dar muito trabalho, muita grana, e daí tinham pegado e alocado o arquiteto, e botaram o arquiteto na .NET. É, assim, no período que eu fiquei de metade de 2016 até, acho que foi março de 2018, a gente realizou toda essa migração em Java, e quando eu saí da CWI, ainda se manteve o arquiteto. Eu acredito que ele tenha ficado por mais ou menos um ano, e posteriormente ele foi para a Alemanha. Nesse meio tempo, a gente passou por duas Black Fridays, com todas as operações rodando em cima da Amazon, e praticamente todos os principais microserviços do e-commerce sendo em .NET. Nossa. É, perdão, estou em Java, estou em Java, perdão. O que que acontece? Depois que eu saí da CWI, como eu consegui ter esse... Consegui, digamos, sangarear esse conhecimento em cloud, eu consegui trazer ele um pouco mais para o meu dia a dia, depois quando eu entrei na DVC e posteriormente na Estefaninha. Hoje, por exemplo, levando em consideração a Estefaninha, eu não tenho um papel de arquiteto, mas eu acabo trabalhando diretamente com os arquitetos no cliente onde eu sou alocado, e muitas vezes o que acaba acontecendo é como se eu fosse um backfill para esses arquitetos. Então, o que eu vejo é que muitas vezes eles acabam trabalhando em nível mais de gestão, e eventualmente uma parte técnica intermediária, e eu acabo fazendo hard lifting de toda essa operação. Por exemplo, quando eu entrei na IGCO, que é o cliente que eu trabalho hoje, toda a infraestrutura dela era feita on-premise em canoas. Quando eu entrei, eu acabei migrando. Hoje são 40 microserviços, mas ainda temos toda a nossa gama mapeada na integração e entrega contínua, são em torno de 180 microserviços, mas a gente acabou migrando os 40 principais microserviços para começar a rodar on-premise em uma infraestrutura que contém a Docker e Kubernetes. Então, na época, quando se fazia deploy, não tinha nenhum plugin deploy, ou um rolling update. Então, nesse primeiro momento, eu fiquei responsável por realizar toda essa migração de infraestrutura, desde solicitar novos servidores por serem on-premises, fazer toda a parte de infraestrutura como código. A IGCO já utilizava a Puppet, então a gente acabou seguindo nessa mesma linha de funcionamento automático de toda essa infraestrutura. Nós passamos a utilizar a Kubernetes como gerenciadora de todos esses containers, justamente para nos dar uma maior resiliência, principalmente nos nossos deploys. Muitas vezes, as janelas de deploys eram de quatro a seis horas. Posteriormente, a gente começou a automatizar mais esses ambientes, e hoje, basicamente, é só apertar um botão e a gente já consegue ter todo um plano automatizado com vários microserviços. E a ideia, no caso, para 2021, por conta da pandemia, a gente teve o que deixar em on-road, é começar a fazer uma migração para a AWS para a gente começar a ser compliance com a arquitetura global. Hoje, digamos assim, o meu... Vamos colocar assim, o meu sentimento quanto a essa proximidade à arquitetura, eu me vejo hoje muito mais como um braço operacional de arquitetura. E eu vejo que talvez hoje, se eu fosse colocar talvez como papel, talvez eu tivesse um papel de arquiteto de software, enquanto os outros arquitetos talvez seriam mais voltados para a solução ou talvez mesmo até corporativo. Massa. Assim, o que eu sinto, tá, de mercado, é que a gente tem tanta escassez do papel do arquiteto mesmo, atuando como um arquiteto, efetivamente fazendo o que um arquiteto deveria fazer, né? Desde o... Eu vou depois perguntar para vocês isso. Quem faz, né? Quem consegue fazer um trabalho de arquitetura mesmo desde o comecinho ali, levantar RAs, criar as visões, mesmo que sejam ágeis, né? A gente fala bastante de agilidade hoje, de ir para a lousa e fazer desenho e de repente bater a foto da lousa e trazer, né, para o... Sei lá, colocar ali no Google Keep, colocar de alguma maneira para o time seguir, né? O importante é ter visões, né? Eu acho que eu vejo bastante trabalho de arquitetura ser feito sem nenhum tipo de visão, sem nenhum tipo de diagrama, sem nenhum tipo de... Nem rabisco na lousa, né? E aí a gente tem aí C4, tem MDL, né? Tem várias formas de você desenhar, né? Ou rabisco na lousa de qualquer forma mesmo, anotações proprietárias por aí. Formas de você criar visões, né? E visões que a gente está falando é para você conseguir materializar o racional de uma solução, né? As camadas que você tem, as responsabilidades das camadas, onde vai entrar cada tecnologia, as fronteiras sistêmicas e tudo mais. Se você não desenha, fica ali na memória, vai de olho, né? E às vezes vai o time fazendo. E o que eu sinto é que é tão escasso, né? É tão raro a gente conseguir papéis assim, profissionais que consigam fazer esse tipo de coisa, que, cara, o mercado meio que cansou de esperar ter profissionais assim e vai dando um jeito ali de colocar desenvolvedores para fazer mesmo. E, cara, vai Corinthians. Sai do outro lado ali do jeito que der para sair, né? Muitas vezes o prédio sai um pouquinho torto, às vezes o prédio não suporta ali e o que deveria suportar, né? Não tem a infraestrutura correta. Enfim, acaba acontecendo bastante isso. Essa é a minha percepção em relação a mercado, principalmente por causa da escassez mesmo. Até desenvolvedor, bons desenvolvedores, cara, é escasso, é difícil. Eu participava também de processo seletivo para desenvolvedor. E, cara, o que tinha de dev, que sênior, cara, sênior de crude, assim, o cara tinha 20 anos de mercado, o cara fazia crude dentro de um banco, por exemplo. Eu peguei um cara que tinha 18 anos de mercado, se não me engano, acho que é isso, mais ou menos, numa entrevista, e, cara, quando eu fui perguntar para ele o que era orientação... Em .NET, hein? Quando eu fui perguntar para ele o que era orientação a objetos, a resposta do cara foi de... Ah, é de puxar, arrastar e soltar o objeto ali no Visual Studio, na ideia do Visual Studio. Quase que eu dei risada na época, eu me segurei forte, entendeu? Então, é isso, cara. Eu acho que, como desenvolvedor, já deve mesmo, é difícil de você achar, hoje em dia, cara que pensa um pouquinho fora da caixa, que pensa no valor agregado e que traz resultado. Pensa em arquitetura, então. Realmente, o cara que realmente está ali antenado, pensando. Eu vou abrir para vocês continuarem comentando e acho que o Alessandro queria falar alguma coisa, eu vi ali. Ou não? Fala aí, manda aí, gente. Opa, acho que a gente tinha concluído. Na verdade, vou só abrir um parênteses. Como tu comentou muitas vezes, a gente tem um dev. Às vezes, dada a minha posição, vamos colocar assim, de quarteirizado, não sou nem terceirizado nesse ponto, porque eu acabo prestando consultoria para uma empresa e eu sou alocado em outras empresas. Muitas vezes, acho que justamente por não ter um papel de um arquiteto de soluções, de fato, ou um arquiteto corporativo, eu acabo me sentindo muitas vezes como um dev++, digamos assim. muitas vezes, eu acabo ficando duas, três semanas dentro de um projeto sozinho, porque é um projeto que ele nasceu com a data do mês passado e muitas vezes o tempo que tu tem para desenhar uma arquitetura e passar isso para o time acaba demorando mais tempo. Então, muitas vezes, eu acabo sendo alocado para trabalhar sozinho justamente por já conseguir ter toda essa visão sistêmica. mas tu acaba justamente no caso, essa visão sistêmica e a visão de negócio também alinhada com o que é, digamos assim, desejado pela empresa. Mas eu vejo que muitas vezes tu acaba deixando um débito técnico muito grande, principalmente voltado ao desenho da solução, porque muitas vezes é uma solução grande, é uma solução que envolve vários microserviços, várias integrações e aquilo está somente na tua cabeça. Muitas vezes, quando tu tem um tempo, quando tu acha que tu vai ter um tempo para desenhar toda aquela arquitetura para conseguir passar, digamos assim, o conhecimento para a equipe, tu já acaba sendo realocado porque aquilo acaba não agregando, digamos, valor para o negócio. Então, é sempre aquela coisa assim de, nossa, o desenho que tu vai fazer para toda a arquitetura ou para todo o time, aquilo não agrega valor para o negócio. Muitas vezes, eu sinto isso. O que acontece muito, às vezes, pelo menos, em alguns projetos que eu acabo atuando, por exemplo, não adianta muito eu orçar o tempo, incluir toda a parte de testes unitários, testes de integração, testes de estresse, fazer o desenho de toda essa aplicação, porque ela já nasce com uma data rar, é uma data de uma, duas semanas que o vivi da empresa pediu porque, senão, vai acontecer alguma coisa com uma área específica ou porque, dado o cronograma, a gente não conseguiu priorizar isso e agora é crítico. Chega num momento de um projeto que deveria ser planejado seis meses antes, acaba sendo feito duas semanas antes do prazo final, digamos assim. O que eu falo para você é o seguinte, um dos conteúdos que a gente tem aqui no canal, vou até deixar um no card aqui, cara, é divisão holística, e é uma coisa que se a gente não conseguir trabalhar, nós como arquitetos, e é uma coisa que, assim, cara, é discussão, é muita discussão para a gente conseguir desempenhar esse papel, de conseguir conversar com todas as áreas, cara, e assim, talvez, é uma parte meio política que a gente precisa fazer, eu costumo usar bastante isso, inclusive, eu falo com os alunos aqui em relação a café, né, parece que café é um negócio pôr, né, de quem está ali enrolando no trabalho, não, não é, cara, você chamar um cara ali de infraestrutura, um cara de governança, cara, para tomar um café com ele, né, um cara que não necessariamente, de novo, é legal entender política não como politicagem, não como troca de favores, mas é para tentar fazer um mapeamento de mundo, entender o que é o mundo de cada um, porque cada área ali tem as necessidades dela, e cada pessoa tem os objetivos, tanto profissionais, pessoais, ela tem um objetivo profissional que ela quer atingir, como em relação à área que tem um resultado. Quando você começa a conseguir entender esses objetivos, né, individuais ali, principalmente dos tomadores de decisão, né, de cada área, e a visão de cada área, né, as necessidades de cada área, cara, você consegue tramitar muito mais fácil entre elas, por isso que aquele conteúdo de visão holística é importante, porque sem isso é muito difícil de você conseguir fazer um bom trabalho de arquitetura, né, é assim, de verdade, você não consegue negociar, entendeu, e quando você consegue negociar, quando você tem visão das outras áreas, você chega ali para o cara de governança, não, não, pera aí, ó, LGPD, cara, o cara que cuida ali disso tudo, que pensa em leis, ou jurídico, às vezes está envolvido, ou então, sei lá, o cara de user experience ali, está fazendo um app e tal, fala, não, pera aí, ó, eu conversei com o pessoal de marketing, o nosso avatar aqui, ele trabalha, cara, com celular antigo, vai suportar o Android 3, o que vocês estão fazendo agora? Opa, não, não vai, ó, então, eu tenho informação, a partir do momento que eu, como arquiteto, tenho esse tipo de informação, porque eu fui tomar cafezinho com a outra área, entendeu? E bati papo com o cara, eu fui entender o mapa de mundo dele, as necessidades dele, e assim, se você conseguir, né, tempo das pessoas para marcar reuniões, e fazer perguntas, entrar no detalhe, no mapa de mundo deles, ou então, no começo de um projeto, cada projeto, você conseguir envolver as pessoas certas, logo na nascente do projeto, para fazer perguntas, entender tudo delas, é muito mais fácil de você fazer essa negociação, se a gente não faz isso, acaba virando só choradeira, né, do nosso lado, inclusive, porque, pô, não tem tempo, nunca tem tempo, o pessoal não enxerga o valor agregado, mas aí eu defendo um pouquinho o lado de negócio, porque nós, como técnicos, temos bastante dificuldade em mostrar para a área funcional, mostrar para o tomador de decisão, cara, o que ele vai ganhar com aquilo? O que ele vai ganhar quando a gente aplicar o teste unitário em tudo? Se a gente não tiver essa visão, e não conseguir falar na língua deles, ali, para trocar, fazer esse tipo de troca, é um trade-off que você vai fazer diretamente, com esse tomador de decisão, com o apoio dele, um abraço, cara, você não consegue sair do outro lado, você não consegue o apoio dessas pessoas. Então, por isso, essa parte política, essa parte interpessoal, de conversar com as pessoas, de chamar as pessoas, e assim, de verdade, eu acho que uma das ferramentas mais fortes que eu conheço para esse tipo de conexão, cara, é chamar as pessoas para conversar informalmente. quando você coloca formal, que você vai ter que colocar ali, cara, um e-mail, uma ata, um caranhata, assinando ali, colocando a assinatura dele, a galera coloca resistência, não fala 100% o que ela está pensando, não fala 100% as preocupações dela. Então, quando você realmente faz um rapport ali, entra, faz um mapa de mundo ali, tenta se colocar no lugar da outra pessoa e consegue fazer toda essa troca com ela, cara, é muito mais fácil de você, uma vez que você estabeleceu conexão, sair do outro lado com uma solução legal. Faz sentido o que eu falei, não? Cara, eu acho que faz total sentido, assim, eu acho que também é um ponto importante, eu acho que vale a pena nós avaliarmos, assim, nessa questão de mercado, especificamente, é de considerar o histórico do nosso mercado, né? Tipo, a gente lida todo dia com uma série de problemas de empresas e tal, e a gente conversa com amigos e ouve alguns problemas, mas quando você vai buscar a raiz disso, vai ser em forma uma... Isso tudo vem acontecendo há um tempo, não é algo que se estabeleceu agora, assim. Então, eu vejo que a sensação que eu tenho com relação ao mercado de arquitetura é que hoje as empresas, a maioria delas, eu diria, de médio porte, etc., não entendem nem qual o significado, qual o valor que o nosso papel traz, onde é que isso se encaixa. a gente também teve, na minha opinião, uma espécie de interrupção, vamos dizer assim, no ciclo de formação de arquitetos de um tempo para cá, porque qual é a linha natural que a gente segue? Geralmente, você está trabalhando em uma empresa e aí você começa a se aproximar de alguma utilidade de arquitetura, alguns casos aqui já foram citados, mas não é dessa forma. A maioria é assim. É um cara que é mais experiente e vai seguindo a minha própria carreira até que eu vou ir para aquela posição. Mas eu acho que todo mundo aqui vai lembrar que há cerca de uns dois anos que eu estou fazendo um pouquinho mais, a gente teve uma demandada de profissional de TI para o exterior. É verdade. Muita gente boa foi, tá ligando? Muita gente boa foi. Então a gente está num momento em que, além de toda essa questão econômica, etc., tem a sensação que eu tenho que a gente está num momento de se refazer, assim. se criando novas lideranças, se criando novos profissionais em todas as áreas, desde o desenvolvimento, na parte de arquitetura e principalmente na parte de gestão das companhias. Eu vejo que esse é um ponto que pega bastante e é um ponto de trabalho muito alinhado com a nossa parte de trabalho. Quando tu colocou essa questão de buscar valor, eu vejo que o arquiteto, na minha percepção, o nosso papel ali é ter essa questão da visão logística e essas perspectivas e o grau de zoom que eu vou dar em cada uma dessas perspectivas de acordo com a situação que eu vou ter ali. Que nem a gente já tinha conversado no grupo que esses dias a gente fala que eu estou numa posição onde eu sou um arquiteto corporativo, eu vou ter em outras perspectivas e meu zoom vai ser bem zoom out. É bem de cima, bem macro para muitas coisas da companhia, para além da companhia. se eu sou um arquiteto de software que é o outro extremo, eu vou estar olhando uma perspectiva que é de software e vou estar sabendo de tudo que tem aquilo ali. Então, na minha percepção, uma empresa precisa ter esses níveis dentro da companhia para a coisa funcionar. Só que a gente sabe que no Brasil, software, no Brasil em qualquer lugar, mas software não é um produto parado, é um produto que muitas vezes a gente tem essa questão do valor eu vejo em muitas, muitas discussões do valor que aquele software traz e na maioria dos casos que eu percebo, quando a gente não consegue prever o valor, geralmente é porque ou lá no início a gente não prestou atenção em alguma coisa que poderia ter sido vista ou pela arquitetura ou pela parte do produto ou no meio do caminho alguma coisa se perdeu ali, geralmente nos casos, etc. E, cara, se perde o controle muito fácil, assim. E eu acho que isso se dá porque ainda não está claro na minha cabeça a importância desse papel dentro da estratégia das companhias. Porque hoje eu vejo que tudo é muito ligado à software, então não existe mais nenhuma empresa sem software. Alguns anos atrás eu me lembro de uma palestra do DAT em que eles falavam que não existia mais empresa que não fosse empresa de software, que toda empresa é sem empresa de software. E nessa pegada eu vejo o arquiteto como o estrategista dessa área, vamos dizer assim. Com certeza. a gente ainda está organizando a nossa posição dentro desse mercado e com tudo explicar para as empresas o que a gente tem a agregar ali, sabe? por isso que eu sinto essa... Eu vejo muito... Até esses dias eu estava discutindo no grupo também da questão de pessoal contratar arquiteto e o arquiteto trabalha como desenvolvedor, mas ele também trabalha como arquiteto. Eu vejo muito disso, eu vejo muito uma nuvem assim no mercado de informação que está se reformando depois dessa saída dessa galera que está indo lá. Eu vi que tem bastante vaga agora também de questão de arquiteto de integração, né? Eu ali na Sensei já vi algumas que eu divulguei e depois eu fui dar uma olhada no mercado. É quente. Cara, é muita vaga e isso eu acho que veio um pouco de encontro ali a questão do... Agora com a Sensei e está vendo mais questão de gateway, né? Gente, questão de gateway tem muita gente bem nessa linha, sabe? Produtos de gateway onde tu vai criar suas APIs ou o próprio cliente criando seu gateway, né? Em seu gateway interno. Então, essa questão de gestão e governança de API ela está pegando muito mais forte, né? Com certeza. Porque primeiro foi o bom dos microserviços, né? Opa, vamos criar microserviço, tem que ser microserviço. Aí teve os extremos, né? O microserviço que ficou legado porque ficou um microserviço monolítico teve o extremo teve o extremo onde o microserviço era bem micro mesmo era, sei lá, um microserviço de feriados nacionais. Ele tinha uma única operação que retornava os feriados nacionais. Tipo, bem micro mesmo, né? Mas você sabe que isso daí é o que era pra ser, tá? O Chris Richardson que foi o cara que... É, mas o cara não tem não tem recurso suficiente, né? É que assim, ó... Não tem recurso pra bancar quem é o microserviço rodando. É que era pra ser muito pequeno, muito... O Node ganhou popularidade principalmente por causa disso. O Node, ele era era uma tecnologia eu peguei o começo do Node, né? Na época dos microserviços ali. Cara, o próprio Chris Richardson... Eu só vou contar aqui pra gente trocar umas ideias. Show, pode ir, pode ir. De Node. Então assim, no comecinho, cara, Node era tipo 15Ks um pacote com tudo que você precisava tinha 15, 40K o seu microserviço. Então era nada. Na época não tinha nem container. Com Node Modules ou sem Node Modules? Com Node Modules. É porque não tinha. Era no comecinho do Node Node Modules era leve. Cara, o Express tinha o quê? 300K total o Express nessa época aí. Se você fosse fazer um microserviço com o Express com tudo cara, era tipo 500K cara, ou microserviço parrudo, entendeu? Então foi pensado pra ser assim. A ideia lá atrás do Chris Richardson que saiu dos grupos grandes aí de discussão de microcomponentização que a gente já chegou a falar algumas vezes até aqui no canal sobre MDI, etc. Cara, a ideia desses grupos de microcomponentização cara, e vem desses grupos vem tudo que a gente conhece de microcomponentização tá? Micro database e microservices micro front que a gente ouve falar de vez em quando por aí micro virtualização que é Docker, Container então toda essa parte de microcomponentização que a gente conhece vem desses grupos vem dessa galera que discutia o minimalismo, né? Então a ideia original não era era fugir do que a gente tinha ali que era cara SOA orientação a serviço que era um negócio extremamente pesado né? Enfim é legal é legal também mas é o SOAP não o SOA, né? Não, o SOA é SOA também não, não é que assim o microserviço não é SOA, né? SOA é um é SOA é que é diferente a ideia o conceito é diferente o conceito é diferente quando você fala de SOA é mais um negócio SOA mesmo, tá? levado ao pé da letra é um negócio bem high level você vai pensar na sua empresa orientada a serviço entendeu? então não é a arquitetura orientada a serviço a arquitetura do teu software é uma arquitetura empresarial orientada a serviço você vai ter tipo o serviço é é rei quando você fala de SOA efetivamente bem implementado, né? você vai ter um BPM por trás vai ter todo o desenho do teu negócio em cima de um BPM é diferente é diferente então o microserviço que viraram macroserviços né? a galera é que muita gente esse é um problema do SOA muita gente fazia back-end de serviços e eram módulos em serviços e falavam que aquilo era SOA mas não era SOA se você olhar certinho o que é SOA você vai ver que não era um back-end que era desacoplado com uma camada SOAP por exemplo tá? manda aí isso é meio que um efeito mola porque se lembra que há tempos atrás eu lembro de trabalhar quando começou a ideia da modularização dos macroscritos ainda dentro do econômico cara, é um efeito mola a sensação que eu tenho é essa e eu diria até que potencializado pela missão da transformação digital as coisas aumentaram a demanda e um monte de empresa foi atrás de microserviços e etc porque um dia apareceu na internet que transformação digital é o caminho que não se transformasse e é o mesmo como não estou muito assim nas demandas de uma hora pra outra e por outro lado a gente já estava muito por dentro dos vários problemas que nós tínhamos de dar manutenção coisas muito grandes projetos de complexo e etc e hoje a gente está numa linha onde a gente tenta segregar tudo e eu acho que o principal ganho ali nessa segregação é tu poder dividir o problema para conquistar e tu espalha esse problema entre várias pessoas mas isso é uma realidade de uma porcentagem muito pequena de empresas então eu tenho nas dúvidas assim eu sou suspeito para falar eu sou apaixonado por o domínio do design e muito mais apaixonado ainda pela parte estratégica do domínio do design do que pela parte tática propriamente dita e eu acho que essa questão do como a coisa foi jogada no ar que faz com que todo mundo começou a investir nessas coisas agora que gerou essa demanda que a gente não consegue ter profissional porque não para o espaço foi um culto para a gente ter essa informação se a gente for olhar cara em relação a evolução anterior para agora é muito que a gente está mandando é verdade e são ondas né e são ondas tá vindo na verdade a gente não chegou a ver ainda 100% a onda relacionada a inteligência artificial né algoritmos realmente inteligentes começou e deu uma parada esquentou e deu uma parada mas eu acho que a gente ainda vai ver essa onda forte a gente ainda vai surfar nessa onda nessa onda eu já peguei de conhecer ela na prática ali na CW quando eu estava trabalhando ali eles montaram um produto para não sei se eu posso divulgar aqui mas para a Unimed que era justamente isso ela era uma inteligência artificial para fazer fraudes e riscos então ela analisava né a questão assim ah o dia um período anterior e tal para justamente achar padrões nos algoritmos nos coisas lá que eu confesso que eu não entendo nada ainda e justamente para pegar fraudes e levantar né e aí tipo era muito visível os casos por exemplo assim ah o Pisani faz fisioterapia todos os dias às oito horas da manhã do nada uma sexta-feira teve um registro à meia-noite opa estou achando que naquele dia o Pisani não pode fazer e remarcou para outro dia só que a clínica para não perder a consulta passou igual a consulta só que meia-noite né alguma coisa assim e cara era muita fraude muita fraude que as clínicas faziam nesse sentido assim né de principalmente fisioterapia que é essas sessões mais seguidas né e que às vezes o pessoal fica até com uma cópia do cartão para ir passando coisas assim e desde isso até consulta que foi marcada fantasma tinha pessoal que não tinha documento e não era pessoa consultando porque o sistema não pegava digital então cara era muito legal o trabalho que eles apresentaram lá sobre sobre esse produto que eles acabaram entregando para a Unimed Porto Alegre foi fora de série gente fora de série a inteligência que teve buscando todo ela buscou todo o banco de dados que já tinha começou a salvar novas informações ela se baseou basicamente no que já tinha cadastrado e eu olhava aquela rotina de tempos em tempos emitindo os relatórios e eu achei muito legal daí porque eu olhei e fiquei de boca aberta show mas eu acho que a gente ainda vai ver mais disso acho que assim tende a ter cada vez mais automações carros inteligentes drones fazendo entregas e a gente cada vez mais vai precisar programar subir a régua em relação ao que a gente faz mas eu acho que cada vez cara coisas do tipo crude vão ficar mais automatizadas ali mais arrasta-solta né vamos dizer assim e coisas mais complicadas vão dominar eu tenho certeza que isso ainda vai acontecer a gente está subindo essa régua aos pouquinhos a gente está chegando lá uma coisa que eu queria fazer uma pergunta que eu queria ouvir a opinião pessoal claro, manda aí diante dessa visão da questão dos poucos arquitetos e etc como vocês têm visto essa passagem de conhecimento eu conheci teu canal por tempo que eu não tinha que comentar antes disso acompanhava ali bastante alguns materiais do Enemar Júnior não sei se conhece conhece mas embora eu vejo muita gente fazendo esse trabalho fazendo essa passagem tentando buscar a galera para ir para esse lado eu ainda sinto pouca gente assim sabe eu vejo poucas pessoas eu vejo muita gente com desejo de ser arquiteto mas algumas vezes esse desejo de ser arquiteto ele vem muito mais em cima daquela vontade de ter o controle na mão entre aspas essa falsa na minha opinião falsa ideia de que eu sou arquiteto então eu tenho a decisão eu escolho para onde vai essa escolha nunca é uma coisa unilateral ela geralmente envolve uma série de fatores de direção de todo lado de negócio e mais do lado do que eu tinha e capaz de fazer mas eu tenho essa sensação assim eu vejo muita gente nova entrando buscando essa vontade de caras que já eram bons desenvolvedores que já estavam no mercado sentindo que podiam fazer diferente e aí vem com essa ideia de trazer o controle de pegar e assumir a frente da coisa que eu já acho uma ideia muito válida de dizer assim passagem mas que às vezes por falta de material ou por falta de convívio ou por falta de estrutura das próprias entradas de criar um plano para fazer a progressão daquele cara dentro do carro ficam sem apoio e que vocês veem disso eu acho que toda a minha carreira eu sempre tive muita dificuldade em relação a conteúdo assim acho que como vocês também ainda porque quando você fala de arquitetura tem um monte de gente que vai falar do jeito certo eu vejo bastante gente colocando conteúdo tal coisa do jeito certo e beleza o do jeito certo é lindo a gente lê livros a gente lê ali o livro do Eric Evans a gente lê vários livros e do jeito certo cara é tudo bonito no livro os cases que a gente vê que a gente acompanha cara que é no mercado não adianta você entrar no mercado com com uma visão de apontar dedo e falar cara deveria ser assim não é não adianta você entrar com esse pensamento você já vai entrar amargurado você já vai entrar contrariado já vai entrar querendo arrumar briga em vez de tentar arrumar soluções então existe muito nós contra eles e eu tento trazer esse tipo de conteúdo no canal exatamente para tentar mostrar que não existe um nós contra eles é tudo mesmo barco e a ideia toda a partir do momento que se consegue ter sensibilidade com todos os lados e de verdade o arquiteto é um papel de pontes é o arquiteto que vai fazer a ponte com segurança infraestrutura e tudo mais negócio visão estratégica da empresa então se o arquiteto não buscar o arquiteto é o cara das visões o papel primordial do arquiteto não é codificar não é fazer crude não é ser o líder técnico de desenvolvimento o desenvolvedor fera desenvolvedor fera é para ser o desenvolvedor sênior fazer códigos top demais é o desenvolvedor sênior a gente deveria ter uma escadinha você quer falar by the book o jeito que deveria ser deveria ter o arquiteto aliás o desenvolvedor júnior fazendo códigos mais simples crudes etc um pleno fazendo uma coisa um pouquinho mais elaborada o sênior fazendo o ápice das coisas você deveria ter o papel do engenheiro de software também e do arquiteto aí você tem um negócio by the book bonitinho seguindo de repente até o hoop lá de trás mas o mundo não é desse jeito na hora que você chega cai ali beleza não tem arquiteto no mercado o que as empresas fazem pega o cara de infra ali que tem visão que sabe desenhar ou o desenvolvedor que é muito bom e sei lá consegue puxar a equipe dá o papel de arquiteto para ele às vezes o cara nem sabe o que ele tem que fazer direito e eu gosto do exemplo do tio Ben com grandes poderes em grandes responsabilidades se você quer poder beleza mas cara a responsabilidade disso é grande se você não souber lidar com isso um abraço também então é complicado não é tão fácil quanto parece e o mercado cara é um mercado confuso infelizmente se você for olhar lá na IASA eles falam que não é confuso porque assim não é pra ser e eu concordo não era pra ser o papel é claro o que você faz como arquiteto cara é claro é assim é estrutura a gente pensa em design a gente pensa em padrões a gente pensa em tecnologia a gente faz a ponte entre estratégia e todas as outras áreas com o time técnico é claro o nosso papel mas por que é difícil de fazer porque o próprio assim começa do próprio arquiteto o jeito que ele entra no mercado sem preparo sem visão sem bagagem e depois da própria empresa que não sabe exatamente o que fazer com ele na hora que acha que não, não, peraí arquitetura codificar também aí coloca o cara pra codificar e assim pode ser codificar? pode mas se for pra codificar coisas do tipo depende né também se for arquiteto de software um framework um acelerador um negócio pra trazer ganho estrutural pra empresa ou pro projeto aí sim mas se você falar pro cara fazer queima de backlog aí não é papel do arquiteto aí você tá subutilizando o cara tá pagando muito caro pra um cara que poderia ser outro então manda aí é que eu acho que essa dor que existe em relação à entrada vem também da escassez de conhecimento tá a gente a iniciativa nossa do canal é exatamente tentar trazer esse tipo de informação muita gente me cobra de código de ir no sei lá um padrão de projeto no código como que é tal desenvolvedor gosta bastante disso a gente gosta disso também eu também gosto eu também sou desenvolvedor também gosto mas cara eu tento puxar o canal mais pro lado arquitetura de verdade pra tentar realmente começar a puxar o mercado pra essa linha é escasso infelizmente tem alguns aí que fazem esse tipo de de conteúdo o Elemar Junior é um deles tem uma admiração muito grande por ele é um dos caras que eu também segui bastante sigo até hoje e livros infelizmente mas a maioria é muito do jeito certo do mundo perfeito e é bem difícil de a gente achar isso no mundo real é isso eu ia comentar cara eu li ali por exemplo o DVD ok li entendi lindo perfeito tá e agora o que eu faço com isso aqui então tipo assim será que eu tenho que pegar tudo que eu tenho hoje ali na empresa jogar fora fazer um brainstorm de negócio pra levantar os domínios que a gente tem na plataforma e separar certinho pra depois criar as APIs com base nisso e depois criar os microserviços entendeu tipo cara e aí o que eu faço com isso aqui que código eu boto é muito muito abstrato todos os livros toda a parte de teoria eu lembro que assim eu vou criar um DVD aqui crudizinho meu só pra eu tentar pegar a prática cara não saiu não saiu quebrei a cabeça mas não tá como tá no livro né e aí eu pensei tá e agora como é que eu como é que eu implemento e comecei a procurar e comecei a procurar e não achei material não tem nada pra diga opa arquitetura na prática é que eu acho que já respondeu o ponto antes eu queria colocar um ponto sobre o ponto que eu tava falando dessa transição né dos arquitetos de conseguir trazer pessoas que tem esse interesse de arquitetura com o devido treinamento com o devido com apoio né de apoiar os caras ali esse tempo eu tava conversando com um amigo meu que ele é profissional de outra área e ele tava trocando dele comigo e falou assim essa semana eu tenho que reservar tantos dias que esses dias é os dias que eu vou pegar x cara abaixo de mim e vou trazer os caras que vão passar esse dia inteiro comigo vendo o que eu faço como é que funciona pra que se um dia eles precisarem subir e etc eles estarem prontos e isso é uma visão até no caso dele uma visão de proteção dele mesmo dele não ficar preso na posição que ele estava ele já se calculava vamos dizer assim se programava pra ir capacitando outras pessoas a fazer o que ele fazia que eu acho que é uma coisa que às vezes eu acho que aqui é um pouco aqui no Brasil eu não posso falar no Brasil porque eu não trabalho no Brasil inteiro mas eu vejo que às vezes tem um pouco de meu conhecimento meu patino sabe tem em todo lugar em todo lugar do mundo exato então nesse sentido que eu acho que assim o trabalho que eu acho que é um trabalho muito bacana assim como o Delimare etc são muito positivos do ponto de vista de dados e habilidade pro pessoal de que aquele o que eu não sei o que eu não sei que eu acho muito bacana mas eu acho que tem como nós mesmos nossas condições de arquiteto conforme tu vai ganhando espaço e puxando na empresa tipo assim cara dá um espaço pra eu conseguir trazer gente aqui pra trabalhar no meu lado em demandas menores e organizando as coisas pra esses caras virem adquirindo esse conhecimento e ver sua transmissão acho que isso já existe em várias outras áreas claro uma empresa que está muito bem estruturada por fazer isso mas eu vejo que é uma característica mais comum em outros mercados do que no nosso mercado de TI da galera que eu conheço o mercado de TI tem muito alto de data muita gente que baixa a cabeça e estuda e segue isso tem um lado muito positivo mas tem um lado negativo de que a gente não organiza essa preparação eu acho nesse ponto que eu tinha colocado essa questão antes e sobre o DVD eu acho que uma das coisas que me chamou muita atenção eu cheguei ali do livro eu cheguei cara eu me lembro que eu não sei muitas páginas do livro do Larry Vivo porque cara o cara é uma província aí depois eu peguei e vi o muito o que província ele fala pra caramba pra dizer alguma coisa depois eu vi o livro do que é um livro verde lá que é Domínio do Design do Estilo e as coisas começaram a fazer um pouco mais de sentido pra mim mas o ponto que eu acho legal que até eu vi um material do 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 lá por tempo atrás é que Domínio do Design quando eu falo de domínio ele toca muito pro lado do negócio muito do lado do negócio ele deveria ser mesmo não não eu só complementei com deveria ser mesmo é exato deveria ser eu já vi a maioria dos casos que eu vi o pessoal tentando implementar o pessoal tinha vindo ou tinha vindo o livro vermelho aquele do que eu um livro muito bacana ele já tava no código já tava botado aqui no hoje e acabava pulando essa parte do negócio eu pra mim o DDB eu não sou proeficiente em nada eu só curto muito o que tem ali mas o que eu acho é que ele vem muito numa linha do o que eu também vejo o pessoal falando com aquele esquema da linguagem de escrita o programa sem programar ele tenta fazer organizar as coisas no teu software com os mesmos termos ali com a questão de linguagem no BIT etc mas no fim das contas na minha visão ele é muito mais pra fazer com que fique mais transparente essa escrita do código com o que acontece no negócio uma das coisas que eu acho que mais da dor de cabeça nesse tipo de implementação é que eu tive muito isso aqui a gente era eu meu antigo time a gente era muito ligado em cadastro tudo tudo era cadastro muitos softwares que a gente tinha não conseguia fazer a mesma coisa num Excel da vida claro estou exagerando pra caramba mas o software não era implementado pra fazer o que o negócio precisa e sim pra fazer cadastro pra que as pessoas fizessem as atividades em cima daquele sistema e não pro sistema fazer as atividades eu acho que o DVD tem um pouco essa pegada assim o DVD é um negócio que cara eu pelo menos tive muita dificuldade no início pra escrever ler ler de novo ler de novo pegar a perspectiva de outras pessoas até conseguir formar uma ideia agora a implementação eu acho que ela é mais complicada porque pra gente conseguir pensar em um DVD precisa na minha opinião precisa ter um tipo de tanto time de negócio aqui perto e os desenvolvedores muito muito ligado não exatamente no DVD mas nessa essência de fazer o software trabalhar no negócio isso é uma coisa que eu vejo que eu já encontrei uma dificuldade porque às vezes o teu cliente está tão acostumado com o modelo tradicional do software que a gente tem e quando tu pergunta pra ele o requisito de negócio e o cara te responde assim é só botar tal canto em tal tela ele não consegue mais abstrair o negócio porque ele já virou dependente do software que está ali antes entende então o cara o Fábio eu acho que já trabalha bastante tempo aí com o DVD Fábio conta aí eu não entendi que você pediu o Fábio colocou ali o DVD não se pensa em código aí eu estou fora no celular estou falhando que pena eu estou acompanhando tudo aqui eu estou vendo que a galera queria até responder algumas mas aquilo estava no calor do papo aqui não que isso tranquilo gente você já trabalhou com o DVD Alessandro a gente tenta aplicar aprendi muito sobre micro arquitetura aí com o BISAN a NDA a gente fez a modelagem entre os sistemas juntos e o grande desafio que a gente está tendo hoje é o micro front-end é o monolido do front-end o quebrar porque como vocês comentaram aí teve a onda de micro serviços de quebrar as aplicações e você só consegue independência mesmo quando você quebra desde o front elas dominem aplicações aí depende da estratégia para uma linguagem que você fala de visão se você vai usar webcom depende muito do que você quer fazer mas por que eu estou falando do texto porque no momento em que você separa front separa tech você conseguir também separar a camada de dados que é outro desafio também a gente separar e conseguir replicar dados de forma internet e agora mesmo eu estou trabalhando muito com o teste A2R você também separa os testes daquele domínio e aí estou chegando no domínio você tem um domínio onde você tem já separado o front o pack o que acontece você faz o deploy daquele domínio daquela linha aplicação daquela funcionalidade sem impactar todo o restante da aplicação então eu acho que o DDD é meio que é um objetivo final quando você quer realmente fazer arquitetura de micro desenvolvimento no final o que você está querendo fazer separar em pequenos domínios não necessariamente o conceito DDD de domínio da empresa mas domínio em termos de funcionalidade é um assunto você que vai ter que definir ou não vale a pena quebrar aquela funcionalidade em dúvida menor para atender às vezes uma funcionalidade maior às vezes é algo que vale fazer um método só para um microserviço desde que ele seja muito importante crítico enfim você vai colocar no papel como é que você vai manter isso porque aí você vai para monitoramento também você tem que conseguir monitorar esses domínios eu acho que a gente está vendendo muito maturidade agora as próprias ferramentas de mercado que trabalham em cima de Kubernetes OpenShift GKE Amazon em que todas essas ferramentas tem a sua forma de monitorar esse domínio mas ainda não são boas ainda não tem nada que mexer os olhos onde você abra um monitoramento abra uma análise pode pegar as ferramentas de mercado todas tem como fazer isso tem como montar um painel mas nada que deixe bem claro imagine como o raio-x da empresa a doença está aqui você vai atacar esse órgão aqui com precisão cirúrgica você não vai precisar nem buscar onde está o erro não está em tudo é esse serviço aqui e é o banco do serviço e é esse serviço aqui então eu acho que a gente está amadurecendo tanto em separar as ideias em domínio quanto em separar os códigos em domínio e por fim aprender a conviver essa questão de domínio com as novas arquiteturas de micro-desigualamento então é nesse mesmo ponto que eu estou eu estou de de pegar esses conceitos e realmente conseguir aplicar estou notando para aplicar o objetivo final é o que? autonomia para o SQL conseguir fazer deploy sem quebrar nada de forma independente e fazer utilizando várias técnicas por exemplo uso de help checks uso de testes unitários de testes de atores tudo o que a gente puder usar de quality gate no DevOps para garantir que a entrega ela seja de impacto zero para o cliente ou como uso de feature de torres feature de flags outro tema que eu aprendi muito aí com o Fisani a gente acabou de desenvolver uma outra ferramenta junto a isso e a maturidade no uso dessas ferramentas de torres e flags faz o que? que você consiga fazer uma entrega de código para o cliente que mesmo que quebre você vai querer entregar o código não vai quebrar mas vai entrar desativado não tem problema vai entrar o código a própria ferramenta ela pode ter recursos de auto-healing quebrou volta para o documento anterior automaticamente e por aí vai diversas técnicas que você pode implementar eu complementaria falando que a questão do do DDD é que o DDD ele acaba sendo ele não é só um padrão uma receitinha de bolo ele é uma abordagem então tem desde como você pensa no negócio lá atrás como você segmenta o negócio nas caixinhas os domínios funcionais para depois você começar a pensar tem até o padrão arquitetural em cima dele que é a forma como você segmenta o teu código as camadas de aplicação de domínio de infraestrutura etc 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 do front até o back você tem aí toda a receita de bolo do DDD que é é isso que eu falei ele acaba sendo um negócio maior mas você não precisa aplicar tudo do DDD para você ter por exemplo uma segmentação de domínio para você ter por exemplo então o que eu falo assim no mercado na realidade nossa a gente vai acabar vendo muitos códigos que ou a galera putz um monte de gente usa DDD eu vou usar também e um monte de gente vai falar pô eu sou arquiteto porque eu falei que tinha que trabalhar com DDD no projeto e nem sabe exatamente os ganhos os prós os contras tem contras e é engraçado que se você não avaliar isso talvez você coloque um negócio que seja muito mais difícil muito mais complicado para a companhia ou para o teu time você está colocando ali uma coisa muito grande para o teu time uma responsabilidade muito grande depois vai cobrar deles vai ficar reclamando que não fizeram direito muitas vezes você vai acabar indo para um caminho errado de fazer as coisas do jeito errado isso também acontece então por isso que é importante você conhecer o que você está sugerindo é a mesma coisa que você simplesmente chegar ali e falar vamos trabalhar com goleng em tudo não, por que goleng? não, porque goleng escala horizontal escala vertical tem um zilhão de benefícios cara, o seu desenvolvedor ali de repente ele nunca viu nunca ouviu falar em goleng porque goleng é uma puta ou rush puta de uma linguagem foda você vai lá e fala não, cara agora tudo tem que ser desse jeito é a mesma coisa tá bom então assim as coisas tudo que existe inclusive padrões inclusive abordagens elas tem pontos fortes e pontos fracos é importantíssimo você entender para que lado você vai e o que você vai usar de cada uma dessas coisas por isso que a arquitetura segundo a IASA é uma arte de certa maneira é uma arte porque você precisa pensar em todas as coisas todas as variáveis e ter um conhecimento técnico legal ter um conhecimento dos padrões dos benefícios dos contras de cada uma das coisas para que você consiga fazer um trabalho de arquitetura efetiva para que o teu time vá trabalhar com domínio por exemplo beleza microserviço você vai implementar todo o padrão arquitetural do DDD todas as camadas dele para cada microserviço ele já não vai ficar mais microserviço já vai ficar um macroserviço tem que se tomar esse tipo de cuidado manda aí e é resultado o resultado é o mais importante exato exatamente mas assim pode ser que a minha opinião é hoje amanhã vou dizer pessoal mudei a opinião a gente testou aqui e vamos para o outro lado então assim design pattern é bom que você conheça todos e na hora de propor uma solução você vai conseguir discutir você vai conseguir dizer já acho que o senhor não funciona por conhecer o pattern mas pattern todas as empresas estão fazendo isso cara se não for sua verdade não faça por que as empresas grandes estão implantando ágil e fazendo transformação e tudo isso coisa que startup não precisa porque startup já começa ágil já começa digital e a startup ela não tem tempo de se perder com padrões a startup ela tem que testar para ver se vai dar certo ou não e isso você dá para trazer essa mentalidade para um grande banco para grandes corporações é um pouco difícil existem processos então se você processa mentalidade beleza a gente vai respeitar os processos porém a gente vai também respeitar os processos que são pertinentes para que a gente lance esse produto para que a gente tenha esse benefício a mentalidade até em termos de arquitetura no mundo o pessoal me perguntou até recentemente cara, vocês estão usando o Togato? eu quero não, não usa usa e não usa a gente tem Togato no nosso guia mas a gente para para fazer a arquitetura do Togato? não porque não precisa porque pelo que principalmente depois que você bota o DevOps e que você usa o DevOps para documentar tudo que é a saúde do seu software então você vê muito mais estabilidade que você está entregando eu concordo contigo e concordo também com o Pizano e todas essas coisas elas são muito relacionadas ao seu contexto o que você tem à disposição para fazer quais os riscos estão assumindo é sempre perigosa sempre, sempre perigosa a parte que eu curto ali da abordagem é a visão estratégica a parte de implementação que o Pizano colocou no contexto de nível o serviço eu concordo que não faz muito sentido e se for olhar a parte de tática do BDV e para muita coisa que a gente já viu em arquitetura hexagonal em união arquitetura etc muitas coisas na nossa área também se referem com outras novas mas eu acho que o que eu percebo hoje que eu tenho dado atenção hoje é essa questão de tentar pensar o software não mais como como um mero software de cadastro não posso não usar a palavra mero porque isso tem muita dificuldade inteira mas eu gosto de pensar as coisas mais do ponto de vista comportamental acho que o processo eu vou compreender até o pessoal fala muito da questão do BDV etc eu acho que é interessante em algum cenário principalmente quando tem que dar autonomia para o cara de negócio fazer o iniciamento dos processos dele etc mas eu vejo que tem muita coisa que às vezes a gente toma uma decisão que tu olha para um lado e tenta que vai ser mais fácil entregar aquilo na mão do negócio e não tu vai ver que teria resolvido aquilo muito mais fácil se tivesse variado se tivesse incundido qual era o processo do negócio que precisava e tivesse largado isso na mão dos doredores para fazer alguma coisa mais simples então cara eu varia muito de contexto é muito complicado e eu acho que BDV eu pelo menos não consigo eu quiserem fazer uma implementação de teste de BDV porque ele está muito relacionado ao contexto de uma empresa então para fazer um exercício desses em casa eu precisaria primeiro exercitar como funciona uma empresa de verdade para depois começar a pensar em software exato legal pessoal bom então eu gostaria de agradecer demais a participação de todos vocês foi top top de verdade cara assim eu adoro fazer esse tipo de troca e é muito legal poder contar com a participação de vocês vou cobrar vocês de participarem de novo bacana pessoal super abraço até a próxima e aí e aí e aí